O Tim e a Bocão são uma espécie copótamo comum. É uma espécie africana, a gente não tem esse animal aqui no Brasil. A Bocão nasceu aqui, então ela viveu os 28 anos de idade dela, o tipo de loja de Bocão. E o Tim não, o Tim veio de outro local. Eles não viviam juntos antes do Rio Parque. Eles viviam separados, esses eram diferentes. Então eles nunca tinham tido um contato antes e só quando a gente começou o processo para abrir o parque atual, eles se encontraram e aí sim conseguiram estabelecer uma relação. No caso dos hipopótamos comuns, a gente tem eles classificados como vulneráveis. Ainda mais agora que a gente vê eles perdendo o habitat natural deles e também uma caça ilegal que acaba ocorrendo pela proximidade da humanidade com esses animais. No caso dos hipopótamos, a gente consegue ver eles tendo um gatinho, vivendo ali a vida, mas pode ocorrer desse animal se envolver com outro fervor, mas eles possam se comportar de maneiras diferentes. E uma dessas maneiras é interagindo, ou então, junto com os próximos, com os outros, que é o caso aqui no Parque Mê, a gente consegue ver direto. A gente consegue ver direto o tio e o irmão namorando, tipo... Não agora, agora a gente só tá brincando mesmo. A gente consegue ver direto o tio e o irmão namorando, tipo... A gente consegue ver direto o tio e o irmão namorando, tipo...